A falta de banheiros públicos é uma das questões que mais aflige as pessoas que circulam pela cidade. Como nós defendemos que a cidade seja viva, seja ocupada pelas pessoas, é fundamental que existam banheiros públicos limpos, com qualidade, para que as pessoas não fiquem constrangidas quando estão fazendo compras, quando estão indo para o trabalho, voltando para casa, ou quando, de fato, tem alguma necessidade. É fundamental que isso possa ser implementado na cidade de São Paulo, porque nós não temos praticamente nenhum banheiro público. Numa outra estação de metrô tem, mas não são em todas. E nós também não temos isso nas praças, nas ruas, nos lugares que é necessário. Muitas vezes as pessoas, inclusive, entram no bar, pedem uma água só para usar o banheiro. É lamentável que isso possa acontecer. Nós precisamos de banheiros públicos como um programa da Prefeitura. E é isso que eu vou defender na Câmara Municipal.